USA to Ride, o programa pioneiro que traz para o rádio o melhor do mundo de duas rodas. Aqui a gente conversa com especialistas, donos de lojas e mecânicos que levam até você ideias de roteiros, dicas de manutenção, histórias interessantes e muito mais. Com vocês, Julie Maioli e Eduardo Schneider. Boa noite! A gente começa mais um USA to Ride nas ondas da WW, NN 1470 AM, transmitido direto dos nossos estúdios em Boca Raton para mais de 30 e poucos países no mundo inteiro que falam português, acompanhando tudo o que acontece no mundo motociclístico nos Estados Unidos. Você participa, mora nos Estados Unidos, participa através do 1888-565-1470. Você também pode falar com a gente através do facebook.com barra USA to Ride. Manda um e-mail para a gente, info arroba USA to Ride ponto com para qualquer pergunta sobre motociclismo. E quem está fora dos Estados Unidos, iHeartRadio e TuneIn, procura a gente lá como WNN e vai achar o programa USA to Ride. E quem precisa assistir a nossa carinha, quer ver a nossa carinha minha e da Julie Maioli aqui, www.nnradio.com, clica na televisão e vê a gente ao vivo. Boa noite, Julie Maioli. A gente vai falar bastante hoje sobre Daytona, mas a gente tem um programa cheio de novidades, né? Muita coisa. Aliás, sempre temos, né? Então, esse final de semana foi o último final de semana do Daytona Bike Week. A gente foi lá no primeiro final de semana conferir tudo o que estava acontecendo. E a gente deu um programa especial semana passada sobre o Bike Week, um monte de informações legais. O pessoal que já veio, o pessoal que nunca veio conhecer o Bike Week. Eu me assustei, desculpe, tem um homem na janela. Tem alguém limpando as janelas dos estúdios hoje. Vocês podem ver atrás de mim a belíssima Boca Ratão aqui no sul da Flórida. E decidiram limpar as janelas do estúdio no momento do nosso show fantástico. A gente vai ter que entrevistar o rapaz que limpa as janelas. Quem sabe a renda de moto, Julie. Por que que não? Nossa, que susto. Quem sabe ele estava lá no Daytona 200, que rolou agora no último sábado. E teve um pega, assim, digno de MotoGP, né? Infelizmente, a gente não pôde conferir de perto, mas os resultados foram... Suzuki foi o campeão da Daytona 200, o Danny Eslick. Mas teve um racha com a Yamaha. A Yamaha conseguiu as polipositions e na última volta, são 58 voltas, né? É um circuito bem puxado. E na última volta, na penúltima volta, o piloto da Suzuki passou assim e ganhou com centésimos. 86 centésimos de segundo. Isso não é nada, né? Não. Ele deu uma ultrapassada na curva 4, na NASCAR 4 e seguiu em frente. Certo. Então, esse foi o resultado de Daytona 200. Bom, para você que é pilota de Yamaha, né? Competiu várias vezes com a Yamaha, com a sua R1 no Brasil, Campeonato Gaúcho e tudo mais. Para você dar uma sensação de orgulho, né? De ver a Yamaha chegando na pole. Com certeza, com certeza. Mas fiquei admirada de saber, assim, que a carreira desses pilotos é de anos. Até comentei contigo, né? Um deles está há 16 anos. O que fez uma das polis... O piloto que fez a pole position, o Geoff May, da moto 99, também Yamaha. Ele está há anos fazendo o circuito de Daytona. Então, esse pessoal tem uma prática já no próprio circuito gigantesca, né? E, aliás, é interessante lembrar que o Daytona Bike Week, na verdade, ele nasceu em volta da corrida, em volta do autódromo. Você sempre fala do Ed Kratz, né? Que venceu a prova em... Com a Índia, né? Com a Índia, em 1937. Em piso de areia. Então, quer dizer, a gente, inclusive, gravou as cabeças das nossas matérias lá na frente, do autódromo de Daytona. Exato. Que, na verdade, é impressionante. É um ícone da QRL. Até agora, me arrepia lembrar. Eu também. A energia, quando a gente chega dentro do autódromo, é uma coisa realmente impressionante. Eu te contei, né? Que eu dei uma voltinha e eu passei de moto com a minha GS 1200. Com a sua, não. Com a do Arlamo Moraes, lá da Motoclap Eagle Rider. Ah, não. Mas naquele momento é minha. Era minha. Eu passei por baixo da pista, né? Tem um túnel que tu acessa a parte de dentro do circuito e que tu passa por baixo das pistas. Mas é um túnel, assim, bem profundo. É bem estranho. E você estava mesmo com pressa, né? Você estava meio que correndo dentro do autódromo, né? Naquele momento. Você precisava... Você estava apressada um pouco, exato. Ok. Bom. Então, seguindo os highlights aqui que a gente tem do Daytona, a divulgação dele previa algo em torno de 500 mil pessoas. Acreditamos que tenha... Nós procuramos os números oficiais e não encontramos. Mas acreditamos... É muito cedo. Acreditamos que sim, pela quantidade de pessoas que tinha circulando lá, que era gigantesca, mesmo com os primeiros dias de frio e chuvinha que fez. E vale a pena lembrar, Júlio, o seguinte, que o Daytona Bike Week, o pessoal que trabalha na indústria hoteleira, mesmo nas lojas, as empresas que estão diretamente ligadas ao Bike Week, uma coisa que eles já perceberam, né? Obviamente, depois de setenta e poucos anos de evento, é que existe um grupo que parece que constantemente vai à Daytona do primeiro final de semana até terça ou quarta-feira. Esse pessoal, na quarta-feira, vai embora e vem um novo grupo. Um novo grupo para o outro final de semana, exato. E isso se deve ao fato de muita coisa ser repetido, na verdade, né, Júlio? É. Os shows, aqueles bárbaros que a gente comentou e que tem vídeo... Acho que a semana passada nós mostramos uma parte desse vídeo, né? Quem estiver assistindo a gente agora, a gente está repetindo alguns vídeos da semana passada também. E dos shows, quer dizer, quem não conseguiu ver no primeiro final de semana, era só procurar no calendário que ia ver de novo, vários shows. E teve também as atrações, digamos assim, de beldades, né, de mulheres de biquíni. Até em razão do frio que fez no primeiro final de semana, não ia ter muita chance. Mas durante a semana, os eventos de concursos de Lady Riders de biquíni ocorreram, né? Bom, aliás, na segunda, vamos chamar a segunda fase do Daytona Bike Week, né? Que é terça, quarta-feira, pé à frente. As coisas mudam um pouquinho porque você passa a ter vários eventos que não são tão, assim, vamos dizer, familiares. Que são esses concursos de biquíni, que é concurso de luta livre na lama. De queda de braço. E vira um pouquinho, para quem lembra do Woodstock, né? É, diversão, né? É, diversão que todo mundo fala que é a característica número um do Daytona Bike Week, né? Agora, semana passada a gente tentou, mas não deu tempo da gente conversar um pouquinho sobre um passeio que a gente fez, que é meio obrigatório, vai, Julie? É, não, ele faz parte do roteiro, né? É outro ícone do Daytona Bike Week fazer o The Loop, que é um passeio por uma região bucólica, de paisagem verde. Eu não tô gostando do tom de voz, aonde isso tá? Altamente frustrante e sonolento. Eu sabia! Não, não tem como, né? Não tem, não tem como eu te dizer que foi encantador. Bom, eu passeei, eu sacudia a moto, eu bati as pernas, eu fiz zigue-zague para ver se aquilo ficava um pouquinho mais divertido. Mas aí eu levei o puxão de orelha do meu colega aqui. Tá, eu vou defender uma parte da tua percepção do passeio entediante, vamos dizer assim. É, foi. Porque o que acontece é o seguinte, na Flórida, a Flórida é um estado onde as ruas são muito horizontais e verticais. Sim, ou tá indo ou tá vindo numa linha reta. Não tem, realmente, não há muitas curvas, as estradas são muito retas. E para quem anda de moto, a gente quer deitar, a gente quer, né? A gente quer aquela coisa da curva, antecipação da curva e tudo mais. E realmente no estado da Flórida, principalmente nessa parte, a gente não tem muito isso. O The Loop, eu, na verdade, me convenceram a fazer o The Loop, porque disseram, você vai adorar, porque é cheio de curvas. Assim, os primeiros quatro minutos... A 25 milhas por hora, Eduardo, as curvas ficam retas, porque a moto não chega a virar. Isso é verdade, não dá para acelerar para entrar na curva. A gente faz uma curva reta. Chega reta, porque é assim, tan, 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 sabe? Ah, e o detalhe, né, que nos avisaram antes da gente ir no restaurante, que nem pense em querer acelerar um pouquinho mais, porque atrás de cada plaquinha daquelas de 25 milhas, tem um policial louco para fazer um ticket. É, eles, nessa época do ano, eles aproveitam realmente para emitir muita multa de trânsito. Mas foi a razão pela qual tu me puxou as orelhas, né, porque eu estava me bobiando. Você começou a acelerar um pouquinho e eu já tive que encostar e dizer, é, pode parar. É verdade. Mas, de acordo com o que todo mundo fala, o Biketoberfest, que vai vir aí, né, do dia 15 a 18 de outubro, é um evento que, para quem está no Brasil e quer experimentar um pouquinho do Daytona Bike Week, ou o que o Daytona, né, o Bike Week de Daytona representa, o Biketoberfest, talvez seja até, para quem está vindo a primeira vez, pode ser um passeio muito interessante. Nós vamos ir. Sim. Anyway, nós vamos ir. Mas eu também sempre ouvi que precisa ir para o Daytona. Ou não, com certeza. Para ter uma noção da grandiosidade do evento. Com certeza. Mas, assim, o evento para curtir mesmo, aproveitar como um passeio e um local para ir e ter uma descontração bacana, é o Biketoberfest. Bom, inclusive, a minha irmã e o meu cunhado, né, que viajam muito de moto também, já colocaram na agenda para vir para o ano que vem aqui, a gente tinha um plano de ir de Miami a São Francisco, a gente mudou isso por causa da época do ano, e a gente provavelmente vai fazer o Tale of the Dragon, né, na Carolina do Norte, que é o estado nas montanhas cheio de curvas, e na volta acompanhar o Bike Week, tenho certeza que você vai estar junto com a gente na caravana também. Certamente. E lembrando sempre que a sua moto foi uma cortesia da... Motor Tech. Motor Tech. USA Corporation. Do Alamo Moraes, lá em Doral, em Miami. Ou seja, o pessoal que está vindo do Brasil, precisa alugar uma Honda ou uma BMW. E um detalhe que o Alamo falou aqui no nosso programa, na ocasião que ele veio nos visitar, e que eu lembro agora a todos os presentes que quando estiverem fazendo sua agenda de eventos e forem alugar suas motos, aluguem com antecedência para não ocorrer de acontecer os 45 dólares... Por dia. Por dia, né, por diária em razão de evento. E não tem jeitinho nisso. É o sistema da Eagle Rider, onde ele põe no sistema o teu período de aluguel e já entra aquela tarifa de sobretaxa em razão do evento. Lembrando que a Eagle Rider é uma empresa nacional, né? E em qualquer lugar vai acontecer a mesma coisa, porque é um sistema nacional. Então, aluguem pelo menos com 14 dias de antecedência para não ter esse plus. Então, é bom lembrar que até para se planejar para alugar a moto antes do tempo, o Biketoberfest, 15 a 18 de outubro, o Sturges Bike Week, que vai acontecer do dia 3 a 9 de agosto, que esse realmente é o maior encontro de motociclismo do mundo. Mas precisa de boa preparação, né? Porque ele é em Dakota do Sul, né, Eduardo? Para quem está vindo para Miami, sim. Para nós que moramos na Flórida, são mais de 2 mil milhas. É longe. É bastante longe. Você falou que cerca de 31 horas de carro, quer dizer, de moto, a gente não consegue pilotar a mesma quantidade de conseguida no carro. Aqui a gente tem que pensar em carro e moto como carro, de distância, porque tu tem as mesmas leis de trânsito, a mesma velocidade, e tem que andar atrás de veículo, não tem como costurar. Então, são 31 horas, não importa com que tipo de veículo. E o interessante do Sturges, que acontece de 3 a 9 de agosto, é que ele sempre foi patrocinado pela Harley, ele é um evento Royal Davidson. E que a Harley renovou, né, Eduardo? Por mais 75 anos. Apenas 75. Quer dizer, talvez seja uma coisa simbólica, mas é importante. É fato. É fato. E nos dias 24, 25 e 26 de abril... Quer dizer, logo agora. Logo agora, né, final do mês que vem, o festival de motocicletas de Lisburg, uma cidadezinha cênica, um pouquinho ao norte de Orlando. 50 milhas de Orlando. 50 milhas de Orlando. É pertinho. É, 4 horas e meia de Miami, 4 horas e meia, 5 horas no máximo de Miami. E esse realmente vale a pena. É uma cidade pequena, com vários palcos, mais 50 bandas, né, Julie, que você levantou para esse ano. E esse realmente vale a pena. A gente, inclusive, vai estar lá esse ano cobrindo o evento de Lisburg. Bom, agora nós temos o... Vamos falar do aniversário já ou vamos falar do nosso amigo William? É, vamos só falar do William, porque o William está no Brasil hoje, está escutando a gente, o pessoal da PFS Realty, que apoia o nosso show, já vem patrocinando o nosso show. Eles estão com um projeto muito legal de levar para o Brasil construtores e outros serviços aqui nos Estados Unidos para quem está interessado em vir a morar nos Estados Unidos. E a gente, quem está no Brasil, interessado em morar nos Estados Unidos. Além de venda de imóveis e assistência jurídica... Ele tem assistência completa, como a gente já comentou. É só ligar e dizer, quero morar nos Estados Unidos, o que é que eu preciso fazer? Que o William vai dar toda a assessoria, desde visto de permanência, parte contábil financeira, banco. Quer dizer, tem assessoria completa. E o acesso mais fácil ao William, essa semana agora, ele vai estar com o pessoal da PFS Realty, no Hotel Intercontinental, do dia 16 a 20 de março. Mas ele vai estar no Hotel Intercontinental no dia 19 de março. Isso. Das 9 da manhã até as 7 da noite. Então, quem estiver interessado, só chegar lá na Alameda Santos 1123, em São Paulo. Procura o William Glacier, motociclista também. Vale lembrar que... Exatamente. E falar com ele, ver com o pessoal da PFS, de que maneira que eles podem facilitar a sua mudança para os Estados Unidos, para que você venha aqui andar de moto com a gente o mais rápido possível. E vamos para o aniversário que fomos visitar? O aniversário do pessoal do Águias de Cristo. Exatamente. Então, a gente esteve sábado à tarde agora, visitando em Pompano Beach, a confraternização do grupo Águias de Cristo. Era evento do segundo aniversário, né? Conversamos com o presidente Márcio sobre a atuação do grupo, missão, etc. E o Edu conversou com o grupo e temos, então, essa entrevista. Hoje a gente veio até o Tradewinds Park, em Pompano Beach, aqui no sul da Flórida, para conhecer o grupo do Águias de Cristo. Eu estou aqui com o Márcio, que é o presidente do Águias de Cristo, para falar um pouquinho sobre essa comemoração, essa festa de aniversário que eles estão fazendo hoje aqui, com churrasco, um monte de gente, um monte de motos. Márcio, um grande prazer ter você com o USA to Ride. Conta um pouquinho para a gente o que é o Águias de Cristo. Perfeito. Quero agradecer a vocês, então, pela passagem por aqui e dar a gente essa oportunidade aí de se apresentar ao grupo, né? Bem, o Águias de Cristo Motoclube USA, ele começou há exatamente dois anos atrás. A Vios é um grupo de motociclistas que já andavam juntos e curtiam o motociclismo já há um bom tempo. E com a chegada do Jairo, que foi um amigo que veio de Friburgo, ele trouxe para a gente a ideia de formarmos o motoclube Águias de Cristo. O Águias de Cristo existe no Brasil há cerca de 15 anos e hoje ele está mais ou menos em 50 cidades do Brasil. Enfim, Jairo trouxe a ideia e nós compramos a ideia de montarmos aqui, então, o motoclube Águias de Cristo. Obviamente que o Águias de Cristo, o que conecta os membros do Águias de Cristo, é o estilo de vida em duas rodas. Mas vocês são todos membros de uma mesma igreja, não é verdade? São de várias igrejas. Temos pessoas também que não são evangélicas, né? Vamos dizer assim, seriam católicas. Há outras que talvez não professem, assim, uma fé ainda. Mas nós temos o objetivo com os Águias, é realmente isso aí, reunir em torno do motociclismo a ideia de criarmos um grupo de amigos, um grupo de amigos onde valorize a família, valorize o motociclismo, onde possamos respeitar as leis, né, do motociclismo. E temos, assim, esse momento de amizade, de companheirismo, criar relacionamentos, de sermos realmente um ombro amigo um para o outro e, através das nossas motocicletas, nós fazemos isso. Bárcio, vocês têm vários eventos, quer dizer, hoje é um evento de aniversário, mas vocês têm vários eventos regulares, né? Então, o pessoal que está vindo do Brasil, quer andar com vocês, quer conhecer vocês, onde é que eles encontram vocês? Perfeito. Nós estamos reunidos todas as quintas-feiras na nossa sede, lá em Derfield Beach, né? É o local onde a gente tem a sede todas as quintas-feiras, às oito da noite. Temos lá um momento, um churrasco, um bate-papo. E aos sábados nós fazemos também uns passeios, né? Nos encontramos no Brasilian Depot, tomamos um café ali às oito, oito e meia da manhã e saímos para fazer um passeio. Já fizemos também alguns passeios um pouco mais longe, fomos ao evento de Daytona, fomos o ano passado à North Carolina, lá no Tale of the Dragon, fomos lá também na Blue Ridge Parkway. Então, temos assim, através do motociclismo, através do motoclube, criado um canal de aproximação entre a comunidade, entre aqueles que amam o motociclismo. Então, tá aí, fica a dica. O pessoal que está vindo para o Brasil, quer andar de moto, quer uns guias. Olha aqui, ó, só falar com o Márcio e encontrar com o pessoal do Águias de Cristo aqui no sul da Flóida. Bom, agora, continuando com a nossa tão esperada Indian Chief, né? Que fizemos o Test Ride. Confesso que ela tem um visual extremamente agressivo. Cuidado para não se queimar com o pessoal da esportiva. Não, não vou me queimar, porque a Indian Chief, ela tem um visual agressivo, ela é arrebatadora visualmente, porque ela é aquele preto fosco, sabe? Mas ela parece desajeitada, grandalhona, e de difícil pilotagem. É um docinho, é como um docinho de criança, sabe? Eu fiquei maravilhada com a facilidade de condução que a moto tem, sabe? Impressionante. E os avanços tecnológicos que colocaram nessa moto fizeram com que ela realmente proporcione essa experiência gostosa que é pilotar. E isso tem muito a ver com a tecnologia que a Indian e a Polar estão colocando nessa moto agora. Exato. Uma das coisas mais interessantes dessa moto, vocês vão ver agora vídeos, quem está assistindo a gente pela www.nnradio.com e quem vai assistir a gente depois, né? Pelo YouTube. Pelo YouTube, vai ver o vídeo do nosso test. Do nosso test, right. Que é muito interessante pelo seguinte, em primeiro lugar, essa moto conta com o sistema Drive-by-Wire. O que é isso? É o mesmo sistema que se usa hoje nos aviões do Airbus, da Boeing, que é a aceleração controle tudo eletrônico. Ou seja, não tem mais, elimina uma série de peças mecânicas na aceleração, transforma a aceleração em uma coisa muito mais suave. Suave. Muito mais suave, muito mais confortável, mas com uma resposta muito rápida. Não, e também ela tem um motor de 1.800 cc, né? 1.800, eles gostam de chamar de 1.811. Ah, sim. Eles não querem perder aquelas 11 cilindradas que eles colocarem no motor. Ok, 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 sorry. Você sabe o que é interessante? É o seguinte, é um motor de 1.800 cilindradas, que é o mesmo motor que eles usam na Indian Chief Vintage Classic e até na Roadmaster, que são as motos mais pesadas. Aqui nós os pilotamos também. Exatamente. E só que a Dark Horse é uma moto muito mais leve. Sim, porque ela tem um terço de equipamento, de acessórios. Exato. Mas que dá para o aficionado dessa parte mais vinta, de coisas, eles têm todos esses acessórios para colocar também e deixar essa moto tal qual a tua paixão. Bom, lembrando que a gente agradece aqui o Kenny Snook, o Scott e o Peter e o Renato Menezes, da Indian Motorcycle. Da Indian. Inclusive, o Renato foi entrevistado no nosso show no YouTube, no nosso canal de YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha a nossa entrevista com o Renato Menezes, um brasileiro que trabalha na Indian Motorcycles aqui de Pompa, no Beach, no sul da Flóida, contando um pouquinho sobre a moto. Inclusive, foi ele que falou para a gente que essa moto, ela peça 350 quilos, que eu achei bastante, mas ele falou que é 15 quilos menos do que as outras motos da linha Chief. É quase nada. É quase nada. Só que, realmente, quem me conhece sabe, eu estou acostumada com motos enxutas, extremamente enxutas, aliás, muito estreitas, pequenininhas, que se vestem bem. E eu me senti confortável pilotando essa moto. A posição, o tamanho, o manobrar ela. Sim. Entendi. Que eu me assustei. Lembra que eu te disse? Eu não sei se eu tenho condições, né? Eu não vou pagar mico na frente de câmera. Eu preciso antes ver se eu consigo. E, realmente, é muito simples. A primeira... Bom, um fato interessante é que a moto que a gente fez, o test ride, no meio do programa que a gente estava gravando dentro da concessionária, foi vendida. Mas, ainda assim, a gente conseguiu fazer um pequeno test ride com ela e depois a gente saiu com a Indian Chief Vintage Classic. Exato. Que é aquela vermelha e bege. Que vocês estão vendo no vídeo. Quem está assistindo pela WWE, WNNRadio.com. Está vendo agora? Inclusive, a gente colocou uma camerazinha GoPro no parabriso da Giulia. Para espiar minha cara, para ver que tipo de cara eu estava fazendo. Uma campeã de moto velocidade andando com capacete pela metade, que você chamou de coquinho no Brasil. É, é, é. Quer dizer, a gente... É, é, é. É, ok. Não quer comentar muito, né? Ok, não vamos falar muito sobre esses detalhes. Você está bem com esse capacete, Giulia. Muito obrigada. Tecnologia dessa moto, freio ABS, o motor é refrigerado a ar e óleo. Ou seja, é, ainda assim, leva a alma da Indian tradicional. Eles não colocaram um radiador na moto antes que as pessoas comecem a falar ah, virou uma moto japonesa. Não virou uma moto japonesa. Não. E ela tem a classe... O visual clássico da Indian permanece ipses litens. Ah, inclusive o paralama fechado que é... Com o índiozinho e tal tudo direitinho. Quer dizer, a imagem clássica permanece só tem os ingredientes novos aí, são tecnologia. Exato. E tem o botãozinho para ligar e desligar da moto que eu adorei, né? Não precisa carregar o chave ou pôr chaveiro no bolso. E se esquecer ainda tem jeito, né? Exato. Tem o código ali que é a senha. Então tá. Giulia, semana que vem vai ser um show bem especial, né? Ah, pra mim vai ser fantástico porque eu vou lavar a minha alma, né? Então, falar um pouquinho de quem vai estar aqui hoje, inclusive, né? A gente recebeu a confirmação. A confirmação. Que ele vai estar aqui. Aliás, ele participou de uma corrida na Georgia nesse final de semana de acordo com a mãe desse piloto. Ele teve uma das melhores corridas da carreira dele. Fantástico. E é um piloto que tá ganhando tudo com apenas 11 anos de idade. É, teremos aqui semana que vem um brasileirinho já mais americano. Mais americano. Ele vai, até a mãe dele disse pra gente ajudar um pouco porque ele tem um pouco de dificuldade com o português, né? Mas isso não vai ser problema porque ele é um garoto que promete muito e acho que ele vai trazer muitas alegrias pra quem... Ele com certeza é um prodígio. O irmão dele também já tá correndo junto com ele. E o nome dele é Gabriel da Silva. Gabriel. Não vamos falar mais. Não vamos falar mais. Então tá bom. É surpresa pra próxima semana. Agora vai ter que realmente acompanhar o programa e durante essa semana toda a gente vai estar conversando com o Gabriel. Vai estar pegando mais informações sobre as próximas corridas. Vai ter bastante informação, fotos, vídeos. A gente vai fazer um apanhado geral da carreira desse menino. Ele é um menino bem animado. Ele é divertido. Vai ser legal. Vai ser uma conversa bem interessante. Eu quero... Aliás, vem os dois, né? Porque são os dois pilotos, né? São os dois. São os dois. O pequenininho também é. Então tá. Bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Dando um abraço. Amigos do USA T-Ride da semana. O Alip Moreira de Patos de Minas. Gabriel Carreira de Fort Lauderdale. O Carlos Alberto Florida Rocha de São Paulo. O Carl Morrow da Carl Speed Shop de Daytona. O Franco Satanini. O Jim Westenholm. O Sandro Hermida. O Alex e a Hilda de Porto Seguro do Jornal do Sol. Obrigado pelo apoio. Felipe da Silva da X-Gator. O Néder Aquino. Simone Vieira de Brasília. Morgana da Silva. Litoral Gaúcho. Marlo Bertone de Cotia. O Kenny Snook da Indian Motorcycles. Thomas Dameron e a Cacau. Obrigado pela ajuda em Daytona com as imagens. José Colete. Boca Raton. Valdir Ben. Tercílio Luzoli Jr. Kenneth Barr. E a família Braid. Valeu, galera. A gente se vê semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Boa noite. Good night. Até terça-feira. Tchau.